Os moradores de contagem em Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e Blumenau, em Santa Catarina, participaram neste fim de semana de simulados de preparação para desastres. Os exercícios foram coordenados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. A repórter Priscila Machado está ao vivo com o secretário de Defesa Civil e tem os detalhes sobre o assunto. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Esse é o primeiro ano que os simulados acontecem em todo o país. A ideia desses exercícios é ensaiar a retirada da população de áreas de risco e sob ameaça de chuvas fortes. Secretário, de que maneira esses simulados vão garantir que diminua o número de vítimas em casos de desastres? Na medida em que você faz uma preparação da comunidade residente em área de risco, ela vai ter alternativas de rotas de fuga, identificação de lideranças, sinais dos sistemas de alerta, enfim, um conjunto de ações que podem certamente minimizar o número de óbitos em qualquer acidente, em qualquer desastre. E como são escolhidas as áreas para essas simulações e como que têm sido os resultados até agora? Nós temos um pré-mapeamento levantado de recorrências, onde normalmente nas regiões do Brasil tivemos acidentes históricos e certamente essas áreas foram priorizadas. Mas a ideia é que a gente estenda isso, universalize para todo o país. Ou seja, vamos treinar todas as áreas recorrentes em todas as regiões do país. Qual que é a importância desses simulados agora com a proximidade do verão? O país está preparado para enfrentar essas chuvas fortes de agora? Certamente nós estamos muito mais preparados do que das vezes anteriores. Primeiro porque esse simulado é a primeira vez que ocorre no país e nós fazemos isso com a intenção de justamente deixar a população sabendo que o desastre natural pode ocorrer, nós não temos o poder de controlar, mas as populações têm que estar preparadas para conviver com isso. E a Defesa Civil Nacional, através das defesas civis estaduais e municipais, faz esse treinamento. Exatamente isso. O que a população, os prefeitos, os gestores municipais podem fazer para poder se prevenir desses desastres naturais? Primeiro um contato permanente com a Secretaria Nacional de Defesa Civil para que a gente possa ter informações seguras sobre o tipo de recorrência e como ocorre isso de maneira histórica. Para que diante disso a gente possa construir o melhor caminho. A cada simulado que a gente realiza no país, e já fizemos isso no Nordeste, nas capitais Recife, Maceió e Salvador. Estamos fazendo agora na região Sul-Sudeste, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, mas vamos fazer em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte e no estado Espírito Santo. Esses procedimentos são feitos de acordo com as orientações também das defesas civis dos estados e dos municípios. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Além da simulação de retirada da população, esses exercícios servem para criar um sistema de monitoramento e alerta de desastres.